Olá, boa noite pra você. Vamos aos destaques desta edição. Homem bate carro e deixa droga e bebida para trás. Disparo e ameaça vira caso de polícia em Sertãozinho. Moradores do bairro São José Operário denunciam o descaso com local. Rede Copa e Patos de Minas realiza treinamento do programa Cooper Jovem. Fena Praça tem início com o show da cantora Bruna Viola. Frio permanece e emete alerta para Patos de Minas. PT realiza encontro regional das regiões noroeste de Minas e Alto Paranaíba. ICMS terá novas regras de cobrança em Minas Gerais. Veganos enfrentam dificuldade em seguir dieta devido aos preços dos hortifrutis grangeiros. Sobe preço do prato feito. Garotinha que sonha em ser jogadora de futebol conhece toca da raposa. Museu do videogame permite entretenimento com jogos de 50 anos atrás. E no quadro Partiu Ai de hoje, vamos até Sabará, região metropolitana da capital mineira. O NTV News deste sábado começa agora. Nós abrimos esta edição te mostrando que na noite desta sexta-feira a polícia militar registrou um acidente de trânsito no bairro Alvorada. O motorista bateu no muro de uma casa e fugiu deixando para trás, dentro do automóvel, droga e também bebida. A moradora da casa foi quem acionou a polícia militar. Ela relatou que um veículo GM Vectra de cor cinza emplacado em Patos de Minas bateu no muro da sua casa e depois dois indivíduos saíram do carro e fugiram. Ao chegarem no local, os militares depararam com o carro danificado, abandonado. Dentro do veículo, os militares encontraram um cigarro e dois tabletes pequenos de maconha, uma garrafa de uísque, um celular e uma carteira de bolsa com documentos em nome de um homem. Em consulta ao sistema informatizado, os militares identificaram o homem e foram na casa dele que fica no bairro Cerrado, porém ninguém foi encontrado na residência. Diante dos fatos, os materiais encontrados no carro foram recolhidos, a ocorrência foi registrada e o rastreamento continua sendo feito pela PM para tentar localizar o suposto motorista do carro que foi removido para o depósito. Ainda a polícia militar foi acionada para comparecer na comunidade de Sertãozinho. A informação foi que um homem havia efetuado um disparo de arma de fogo e fugido em direção a Patos de Minas. A vítima, de 37 anos de idade, disse que estava em casa e que, em certo momento, um homem realizou um disparo de arma de fogo e lhe ameaçou. Logo depois, fugiu em um veículo Ford Fiesta de cor prata sentido a MGC 354 Patos de Minas. Imediatamente foi feito o cerco e, próximo ao trevo de acesso à Avenida Marabá, o veículo foi visualizado e abordado. Dentro do carro, haviam cinco pessoas. Foram procedidas buscas pessoais e, no veículo, em princípio, nada de listo foi encontrado. Ao serem questionados, os ocupantes relataram que se envolveram em uma confusão na comunidade de Sertãozinho e que o passageiro de 20 anos efetuou um disparo de arma de fogo e que a arma havia sido escondida na casa do pai dele, que mora na comunidade. Ainda durante a abordagem, os militares constataram que um motorista de 24 anos do carro apresentava visíveis sintomas de embriaguez, sendo preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil por uma equipe da Polícia Militar do Aviária. Os militares retornaram à comunidade e, em contato com o pai do passageiro, o mesmo disse que tomou conhecimento que o filho havia se envolvido em uma confusão e que ele chegou em casa com um objeto e saiu rapidamente após deixá-lo em um mato próximo à casa. Durante varreduras do mato, os militares encontraram uma espingarda calibre .22 e uma caixa contendo 31 cartuchos calibre .22, sendo dois deflagrados. Sobre a confusão, a vítima disse para os militares que o desentendimento foi por causa de uma dívida de R$ 50. O rapaz negou ter ameaçado e efetuado disparos de arma contra a vítima. Diante dos fatos, a arma e as munições foram apreendidas e o rapaz de 20 anos, conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas. Mudando de assunto, agora você vai ver que moradores do bairro São José Operário, em Patos de Minas, reclamam que o lugar está abandonado. Eles também denunciam descarte regular de esgoto pela Copasa. Olhando assim, a quadra do bairro São José Operário está bonita, mas, segundo os moradores, está cheia de buracos, sem luz e sem cobertura. É um lazer de todo mundo aqui do bairro, né? E está parado aí já, porque tem sem luz. O bairro está sem luz aqui de noite. O divertimento da polícia é de noite, né? Quando a gente chega de trabalho, quer jogar bolinhos, vai com as crianças, com a família, né? E está tudo escuro, tudo escuro. Os buracos ainda tem, ainda, né? Os buracos ficou. Pode olhar que tem uns buracos ainda, então é... tem uns buracos. Tampar, né? Que outros bairros, você vê, tem, como fala, cobertura, a nossa não tem, né? Então, a gente fica pretendo dizer que o bairro, nessa parte, fica jogado para os cantos, né? Outra reclamação é em relação ao asfalto das ruas do bairro. As crianças aqui não têm condição de andar de bicicleta, porque as ruas é daqueles broquetes de muito antigamente. Eles não providenciaram nada. Realmente, eles aí cá passam uma tinta na quadra, fez maior mídia possível. Falando que tinha reformado a quadra, vocês podem estar vendo, foi só uma tinta e só. A iluminação, desde quando deu a enchente, eles não vieram cá mais. Segundo Isabel, vários bairros estão recebendo investimentos na área da saúde e lazer, mas nada chega para o bairro dela. A gente cria muitos aparelhos de ginástica que tem em várias praças aí na cidade, quase todas, aliás, em todos os bairros. A gente aqui tem muitos idosos e todo mundo que precisa, que quer fazer esse tipo de exercício. E também o parquinho para as crianças. Eu tenho minha netinha de 5 anos, a Helena, ela fica doida querendo ir para o parquinho, os meninos da Larissa. Nós não vamos lá toda hora no outro bairro, rolando a lagoa, levar os meninos no parquinho, sendo que aqui nós temos espaço. Outra denúncia em relação a Copasa. Segundo os moradores, todos os dias à noite, servidores da Copasa estão indo até o local e abrindo reservatório de esgoto e descartando esgoto no rio Paranaíba, que passa nos fundos do bairro. Eles acessam o local por um pasto que fica no fim da rua Florianópolis. Além de reclamarem do mau cheiro devido ao descarte, eles cobram solução para a poluição que está ocorrendo no local. O esgoto está a céu aberto ali no pasto que tem ali. Ninguém providencia nada, nós estamos pagando um absurdo de taxa de esgoto. E eu queria que desse uma providência, porque o tanto que a gente gasta de água é o tanto que a gente gasta na taxa de esgoto. Aí os prefeitos para vir cá pedir volta é bom, para ajudar a gente, esse some. Revoltado com o abandono do local, segundo eles, os moradores cobram dos representantes atenção para o bairro. Muito abandonado, muito. Ele só lembra de nós na época das eleições. Depois disso, ninguém vem aqui, ninguém. Esse bairro é abandonadíssimo. Esse bairro aqui está muito abandonado, ele só lembra dele na época da eleição. Inclusive o vereador Willian fez várias promessas aqui para a gente, falou da quadra, falou de horta comunitária. Esse é aquele que nós nunca mais vimos. Não tem varredor de rua, aqui está cada um por si. Olha a quadra, o jeito que está. Ele falou que ia cobrir a quadra, que ia fazer horta comunitária. Não tem o parquinho para as crianças, nós estamos vendo os outros bairros evoluindo. Por que só o nosso que não pode evoluir? Uai, e o prefeito? Cadê as autoridades para resolver aqui? Na época da eleição eles vêm, né? Agora que na hora de beneficiar o bairro não existe ninguém, o bairro também vota. Todo mundo aqui tem título de eleitor. E nós queremos uma melhoria aqui para o bairro, sim. Nós temos esse direito, nós temos nossa criança. Nós não vamos para outro bairro para as crianças brincar, não, né? Não é para o bairro Nossa Senhora Aparecida e região, não. Lá é lá, aqui é aqui. Procurado, o vereador William Campos, que foi citado na matéria, reforçou seu trabalho enquanto vereador e destacou os feitos já conquistados para o bairro. Ainda se comprometeu a fazer o que for necessário enquanto vereador. Procurada a Copasa, ela ainda não respondeu aos nossos questionamentos. Ainda hoje, Rede Copa e Patos de Minas finaliza treinamento do programa Cooper Jovem. E Fé na Praça tem início com o show da artista Bruna Viola. A Oral One, que é uma clínica odontológica conhecida por cuidar dos sorrisos dos brasileiros, ao longo dos seus cinco anos de atuação já transformou milhares de vidas. Nunca é tarde para sonhar com Aral Unic, não é mesmo? Lá você encontra os tratamentos, tecnologia, estrutura completa e profissionais especialistas para solucionar todo o problema bucal, inclusive a falta de dentes. Você faz seu implante dentário com a facilidade, qualidade e segurança da maior clínica premium do Brasil. Agende já a sua avaliação gratuita. Ligue para o DDD 34 3826 0800 ou mande mensagem no WhatsApp 999 29 9800. Oral Unic. Você pode e merece o melhor. E a Rede Copa e Patos de Minas finalizou neste sábado o treinamento do programa Cooper Jovem, que tem como objetivo levar a cultura do cooperativismo para dentro das salas de aula. Professores de duas escolas municipais foram treinados para implantar o programa na sala de aula. Há previsão também que o projeto seja posteriormente ampliado para outras escolas. A Rede Copa e Patos de Minas, que possui 13 cooperativas, foi quem adotou o programa Cooper Jovem, que é desenvolvido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo junto ao sistema Ossengue e tem como objetivo contribuir para a formação de educadores e crianças a partir da disseminação da cultura cooperativista. Nesta primeira etapa, 25 professores das escolas municipais, Norma Borges Beluco e professor Aristides Memória, o CAIC, receberam conhecimento que será repassado para mais de 300 alunos. O sistema Ossengue tem um programa chamado Cooper Jovem, que a gente vai para dentro das escolas, sem alterar a grade curricular das escolas, ou seja, os alunos vão ter as mesmas matérias, porém, dentro das matérias existentes, despertar nesses alunos um conhecimento de cooperativismo e empreendedorismo, para que quando, no passar do tempo, quando eles forem para o mercado de trabalho, quando eles forem para o mercado de negócios, eles conhecerem o que é cooperativismo. Toda a metodologia, todos os conteúdos estão alinhados à BNCC, então eles vão ser inseridos em todas as disciplinas, então não haverá especificamente um horário, um conteúdo, mas assim interdisciplinar dentro da escola. Em abril, houve o treinamento presencial com os professores. Outros dois encontros aconteceram de forma remota e agora aconteceu o encerramento presencial. O programa, ele trabalha quatro eixos, ele trabalha a educação cooperativista, a educação financeira, a educação empreendedora e a educação sustentável. Então, assim, o que eles aprenderam foi num formato, vamos dizer, bem lúdico, né, através do cooperjogo, a ensinar às crianças os temas, as temáticas dentro desses quatro eixos. O cooperativismo, ele é muito bem-vindo na escola porque ele não vem para eliminar, para uma sobrecarga, é um jeito de educar, é uma proposta metodológica e um jeito de ser também, é ser cooperativista. Para os representantes das cooperativas que compõem a Rede Copa e Patos de Minas, o projeto é fundamental para a educação de jovens. A união faz a força, né, e a Rede Copa teve um grande, com esse cooper jovem, porque as escolas, sempre a gente conversa, ninguém está a par de cooperativa, nós conseguimos introduzir a cooperativa nas escolas. Nós estamos vivendo uma sociedade que está cada vez ficando mais isolada, então o cooperativismo, lógico que é uma coisa de longo prazo, ensinar os princípios de educação financeira, que eu acho que é muito precário no nosso país, a pessoa pensa no valor da prestação e não na taxa de juros embutida, isso é comum. Difícil você explicar que cooperativa não visa lucro e não visa estar na lei. Nós acreditamos que cooperar é reunir a classe para que ela produza o seu serviço, o seu produto a um custo mais barato e, de certa forma, agradando também aqueles que produzem esse serviço. A gente tem orgulho da terra que a gente veio, a gente tem orgulho das cidades hoje que a gente tem atuação, e por esse orgulho a gente quer entregar mais. Em um movimento igual a Rede Copa, que agrega as cooperativas juntas, a gente sabe que isso aí a gente vai ter um alcance ainda muito maior de estar fazendo um bem para as comunidades onde estamos inseridos. A Unicred vem promovendo todo esse trabalho junto à Rede Copa, para poder garantir essa introdução aí dessa grade curricular para as crianças, adolescentes, os professores principalmente, que precisam levar esse conhecimento na sociedade. E a gente sentia muita falta disso na grade curricular anterior. Nós sabemos que ele veio para agregar nossa cidade, Patos de Minas, que vem crescendo cada vez mais, e a educação não pode ficar para trás, né? Não só a infraestrutura, mas também a educação. Então nós estamos muito felizes em participar desse projeto, sabemos que ele vai agregar muito e crescer muito com essas crianças. E teve início na noite dessa sexta-feira, a Fena Praça. Quem abriu os trabalhos de comemoração dos 130 anos de Patos de Minas foi a artista Bruna Viola. E foi com muita moda de viola que a Fena Praça 2022 teve início em Patos de Minas. A festa, que se estende ao largo de três praças da Avenida Getúlio Vargas, não era realizada presencialmente desde 2019, devido à pandemia da Covid-19. Depois de muito tempo sem, a gente espera um movimento bom, ele está bastante cheio, né? Muitas famílias, muita gente, comida, gente bonita, e vamos curtir, né? Estou adorando aqui, estar de volta na praça, né? Acho que é muito importante a gente voltar a ocupar os espaços, ver a praça cheia, dar um quentinho no coração também, e está muito legal o evento. Valdeci foi curtir a Fena Praça com a esposa e ressaltou a importância do evento para a cidade. Eu espero que o evento contínuo volte a ser o que era antes. A cidade precisava desses eventos. Devido à pandemia, houve um período que não teve. E agora retornou esse ano com força total. O povo de Patos merece esse time de festa. E nem mesmo o frio impediu com que milhares de pessoas marcassem presença para prestigiar as diversas atrações culturais da Fena Praça. Bom, a gente espera curtir um pouco de tudo, né? O evento está lindo, tudo muito bem organizado. E a nossa expectativa é muito alta, né? Porque foi dois anos sem um evento desse. E as expectativas realmente são muito altas. Mas o evento, nossa, está maravilhoso. Tudo muito lindo. E eu tenho certeza que vai ser tudo ótimo. O povo está bastante animado, doido por festa. E é isso aí, vamos aproveitar. E quem deu início à programação musical aqui da Fena Praça foi a cantora Bruna Viola, que é lá de Mato Grosso. Bruna, o que você achou aqui de Patos de Minas? Bom demais da conta, gente. Eu só tenho a agradecer o carinho maravilhoso que eu, Bruna Viola e toda a minha equipe fomos recebidos pelo público, pela galera do Sesc. Obrigada, gratidão, viu? Por acreditarem no meu trabalho, pela parceria. Foi maravilhoso. Fiquei muito feliz, de verdade. A galera de Patos de Minas são animadas demais da conta. Obrigada. E, Bruna, você aproveitou a ocasião para lançar o single, né? O Bença, né? Conta pra gente sobre a mensagem bonita que a música traz. Foi, foi especial demais colocar o clipe para a galera assistir lá no painel de LED. A gente lançou essa música hoje e a galera de Patos de Minas teve a honra de assistir o clipe lá direto do palco. Foi chique demais. Cara, a história dessa música, ela... Eu gravei ela com a intenção de passar uma mensagem para o público de resgatar aquele sentimento que, sem dúvida nenhuma, como todo mundo tem guardado, que é a saudade de casa, né? Saudade do pai, da mãe, da avó, do vô, de pedir benção, de como a gente é bem cuidado na casa dos pais. Então, essa música é para resgatar esse sentimento guardado dentro de cada um. E vai ser um sucesso, Deus quiser. Bruna é uma das principais vozes femininas representando as mulheres no universo da viola. Com personalidade forte e bastante carisma, o show dela foi repleto de clássicos sertanejos. A apresentação foi possibilitada por meio de uma parceria com o SESC, por meio da iniciativa Minas ao Luar. E nesse ano, uma das novidades aqui na Fina Praça é que as barracas universitárias do Unipam, que geralmente ficam lá no Parque de Exposições do Natio Fina Milho, foram postadas aqui na Avenida de Getúlio Vargas. Além disso, a gente tem as tradicionais barraquinhas de comida aqui, que o pessoal está prestigiando. É um momento muito importante, com muita saudade. Eu acho que é o evento que eu mais gosto aqui da cidade. e matando muita saudade, comendo o meu acarajé, que eu tanto gosto. Além disso, algumas entidades filantrópicas puderam montar barracas no evento, como, por exemplo, a Casa das Meninas. É uma oportunidade muito grande para nós. A instituição vive de doações, então ser convidada para estar aqui representando as entidades de Parques e ainda ter a oportunidade de agariar mais fundos para a instituição é uma honra. A Fina Praça acontece até o dia 29 de maio e contará com apresentações teatrais, musicais, de dança, além das tradicionais exposições e dentre outras atividades. Estava bom, né? E olha só, a gente já sabe que nesta sexta-feira fez muito frio. Como a gente pode perceber pelas imagens, nem o frio arrastou o patêncio na da praça. Então vamos ver agora como que fica a previsão do tempo para este final de semana. Previsão do Tempo Neste sábado, o Instituto Nacional de Meteorologia publicou um comunicado de risco à saúde. Temperatura de 5 graus abaixo da média por período de 3 a 5 dias. Além disso, há risco de baixa umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%. Baixo risco de incêndios florestais e a saúde. O avanço da frente fria provoca baixa na nebulosidade e não possibilidades de chuva. Para domingo, em Patos de Minas, a previsão é de mínima de 10 e máxima de 25 graus. Em São Gotardo, mínima também de 10 graus e máxima de 24 graus. Em Presidente Olegário, as temperaturas devem chegar a 27 graus. Em Lagamar, vão de 11 a 26 graus. Já em Carmo do Paranaíba, os termômetros devem registrar mínima de 10 e máxima de 24 graus neste domingo. Ainda hoje, PT realiza o encontro regional das regiões noroeste de Minas e Alto Paranaíba. E você vai ver que ICMS vai ter novas regras de cobrança em Minas Gerais. Estamos de volta para te mostrar que o Partido dos Trabalhadores realizou hoje o encontro regional das regiões noroeste de Minas e Alto Paranaíba. Ainda não foram divulgados nomes que vão concorrer às eleições deste ano pelo Partido em Patos de Minas. Mas o PT deve lançar candidato na nossa cidade para a disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa e também na Câmara Federal. O encontro reuniu representantes do partido da nossa região. Hoje nós estamos realizando um encontro regional do Partido dos Trabalhadores, Alto, Paranaíba e Noroeste. Estamos recebendo a companhia, a visita do nosso companheiro Romênio Pereira. Romênio é articulador da coordenação do nosso presidente Lula, da campanha do nosso presidente Lula e veio contar para a gente a forma que a campanha está acelerando e intensificando como é que ela está sendo trazida para os nossos municípios, para as nossas regiões. Natural de Patos de Minas, Romênio é um dos fundadores do PT e é uma das pessoas que acompanha a divulgação da pré-candidatura de Lula à presidência. O presidente lançou a sua pré-candidatura há três semanas, logo depois ele esteve em Minas Gerais, foi o primeiro estado que ele fez campanha como pré-candidato. E eu estou vindo de uma viagem internacional, de algumas viagens em alguns estados e comecei que é meu estado, eu sou de Patos de Minas, eu estou fazendo uma primeira reunião regional do Noroeste Mineiro e do Alto Paranaíba para discutir a pré-campanha do presidente Lula e naturalmente a pré-campanha do nosso candidato a governador, Calil. Nesse encontro, o objetivo foi falar sobre a campanha à presidência da República pelo partido, mas nomes da nossa região para disputar os cargos de deputados federais e deputados estaduais já estão sendo levantados. Nós vamos ouvir nomes que têm que ser aprovados pelos diretórios municipais, mas a palavra FIDAL será dada pelo diretório regional e depois pela direção nacional. No nosso caso do PT, nós fazemos parte de uma federação que é composta pelo Partido Verde e pelo Partido Comunista do Brasil. Então os nomes vão surgir, mas infelizmente nem todos os nossos nomes vai ter vaga. Ainda sem nomes definidos, o PT deve lançar candidato na nossa cidade para disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Nós sabemos que os recursos e o grande debate do orçamento vem do governo federal, então é natural que um partido, com a força que nós temos no país e com a possibilidade real de uma eleição do presidente Lula, que a gente apresente o nome ou de um homem ou de uma mulher para que dispute um voto, tanto para a Assembleia Legislativa como para a Câmara Federal. E a cobrança do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços terá novas regras em Minas Gerais. O anúncio foi feito pelo governador Romeu Zema durante o Congresso de Direito Empresarial na Federação das Indústrias, evento que contou com a presença do ministro Luiz Fux, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, apresentou um novo regulamento para o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, o ICMS de Minas Gerais. O governo estadual propõe um conjunto de normas revisadas e modernizadas, padronizar a redação do imposto e simplificar a compreensão para reduzir a burocracia. Zema anunciou a proposta durante o primeiro Congresso do Direito Empresarial da Federação das Indústrias de Minas Gerais. De acordo com o governador, o novo ICMS, com as alíquotas atualizadas, deve sair do papel em até setembro deste ano. A última revisão do imposto foi há 20 anos. O que aconteceu aqui com o nosso ICMS, que desde 2002 não passa por uma revisão geral, é exatamente isso. Foi se criando puxadinhos, anexos, adendos, e chega uma hora que para você ir no banheiro você precisa andar um quilômetro. Então é melhor você demolir tudo e começar tudo do zero. Então o nosso ICMS chegou nesse ponto e nós estamos através da Secretaria da Fazenda procedendo a essa modernização e principalmente escutando todos os interessados que são os pagadores de impostos. A indústria mineira cresceu 10% no ano passado e a participação no PIB brasileiro saltou para 9,3%. Para o presidente da FIENG, o novo regulamento vai ajudar na desburocratização para as empresas. Reduzir o tempo que o contribuinte espera do Estado, fazendo de tudo para aumentar a eficiência e melhorando também a capacidade do Estado de atender o cidadão. E isso volta para a sociedade na forma de renda, na forma de tributos, na forma de emprego e na forma de uma ascensão social através do desenvolvimento. Representantes do setor empresarial e de órgãos públicos também participaram do evento no Teatro do SESI Minas. A palestra de encerramento foi conduzida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux. Hoje realmente é uma aventura empreender. Por isso é que fiquei bem afinado com a fala de Vossa Excelência, quando o investidor precisa de um sistema eficiente no sentido genérico da economia, não só no sistema tributário. Então é preciso ter essa nova visão à luz da análise econômica do direito. E olha só, atualmente cerca de 30 milhões de brasileiros, de acordo com as estimativas, seguem a dieta vegetariana ou vegana. Para eles também está cada vez mais difícil seguir a dieta balanceada. Tudo por causa dos preços dos hortifrutis grangeiros que estão nas alturas. Gabriela é uma instrutora de yoga que há sete anos se tornou vegetariana e a dois segue a dieta vegana, que exclui qualquer tipo de proteína animal. Nos últimos meses, ela teve que adaptar e substituir vários itens na salada para fugir dos constantes aumentos. No meu prato tem dois legumes, abóbora, moranga e cenoura. E o carboidrato seria a batata inglesa. E aí de proteína, eu tenho a lentilha. E também na dieta vegana, a gente inclui os grãos, semente de gergelim e semente de girassol, que contém muita proteína. A lentilha, por exemplo, ela era em torno de R$ 7,99. Eu cheguei a olhar essa semana R$ 12,99. E para quem faz a opção pela dieta vegana ou vegetariana, ficou bem mais caro consumir um prato com esses vegetais. Nos últimos 12 meses, a alta foi de 37,25%. O custo do prato vegetariano também é bem maior que a alta registrada no prato feito com algum tipo de carne, que subiu mais de 23% entre maio do ano passado e abril de 2022. E ainda mais elevado que o índice da inflação acumulada em um ano, 11,3%. E o preço da salada anda mesmo nas alturas, salgado para o consumidor. Nos últimos 12 meses, a maior alta foi a da cenoura, 178%, mais caro o quilo. Seguida da abobrinha, 102,99%. Tomate, 103% mais caro. Batata inglesa, mais de 60% de alta. Melão, com 82%, e morango, com mais de 70%, também lideram as altas no preço das frutas. Os constantes aumentos nos hortifrutigrangeiros têm seguido uma lógica que também vem associada às bruscas alterações no clima, à quebra da safra e o alto custo dos fertilizantes. A gente chama disso de choque de oferta. É um choque, sim, de oferta nesses produtos, em que vem com a expansão de custos de produção, julgando, portanto, o preço desses produtos lá para cima. Convidamos essa nutricionista para ir até um sacolão da capital mineira para nos dar dicas de como podemos substituir os vegetais mais caros por outros mais em conta, sem perder a qualidade na dieta. Ele procura os alimentos mais da safra, com isso ele consegue os preços mais em conta. Além disso, outras estratégias seria procurar comprar diretamente do pequeno produtor, tentar levar em consideração os alimentos mais baratos. A gente tem aí uns alimentos que apresentam preço inferior a R$ 5,00 o quilo. Então, é uma boa estratégia a gente pensar dessa forma, tentando escolher esse tipo de alimentação. E quanto às frutas, é bom ficar atento no preço da bandeja, com unidades e por quilo. Muitos alimentos, eles vêm em forma de bandeja e isso mascara um pouco o preço do quilo daquele alimento. Isso eu posso dizer, por exemplo, morango. A média do preço do morango de uma bandeja, hoje em dia, está em torno de R$ 14,00. E quando a gente olha o peso dessa bandeja, ela está em torno de 300 gramas. E aí, quando a gente pensa no quilo, isso é em torno de mais de R$ 30,00. Em torno de R$ 30,00. Então, isso eleva bastante o preço no final do mês. Porque a gente tem que pensar que a gente tem que consumir determinadas porções. E não é apenas o morango que vai atingir a quantidade de porção ideal. A gente precisa de uma quantidade mínima, em torno de 4 a 5 morangos. E isso, no peso, isso influencia bastante, né? E para os vegetarianos, não tão radicais assim, em tempos atuais, explica a nutricionista, pode até incluir o ovo na dieta. O ovo, ele é uma fonte de proteína bastante interessante. Porém, não é apenas um ovo que a gente vai alcançar ali uma boa quantidade de proteína. Para a gente ter uma porção de ovo, seria interessante, por exemplo, dois ovos cozidos, né? Que ali a gente traz uma boa quantidade de proteína equivalente a um bife. Por exemplo, de carne mesmo. E qual seria a tendência para os próximos meses? O preço da salada poderia ficar um pouco mais agridoce? Por hora, ainda nós estamos sob pressão de estrutura de custos. Então, esses produtos tendem ainda a ficar mais caros do que simplesmente um fator sazonal. Agora são sete horas da noite e quarenta e oito minutos. A gente faz uma pausa rápida e depois do intervalo, você confere os detalhes do jogo entre o RT e Noroeste. Agora a gente fala de esporte, porque o RT venceu por um a zero o Real Noroeste, em jogo válido pela sexta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Partida conturbada, marcada por grande número de faltas e duas expulsões para o Real Noroeste. Time capixaba que até então liderava o Grupo 6 da Série D do Brasileirão. Duzinho Reis, técnico do merengue, lamenta a derrota para o RT. Foi um jogo muito atípico, aconteceu de tudo contra o Real Noroeste. Jogadores expulsos, jogadores machucados. Coloquei o jogador com dez minutos e tive que tirar de volta. Então, é um jogo que é para esquecer, muito por conta do que aconteceu fora do normal. A gente sabia que o RT vinha de um bom momento, ganhou fora de casa e empatou contra a Caldense. Está na crescente, eu sabia que ia ser difícil, muito por conta da particularidade do campo, da entrega dos jogadores. Alguns jogadores já foram nossos lá, o Mael, o Benguelê. Foi nosso, então o jogador se doa mais, corre mais, não foi diferente com nenhum dos dois. Enfim, é parabenizar o RT pela partida, independente do que aconteceu em particular. E levantar a cabeça e continuar brigando pelas primeiras colocações. O primeiro tempo foi marcado por mais presença da URT. Já no segundo, o Real Noroeste começou implacável e mal deixou oportunidades para o Trovão contra-atacar. Mas aos 24 minutos, com a expulsão de Ítalo Moreira, o time abriu brechas para o RT vencer. Ricardo Chuva, técnico que quase deixou a equipe, avalia o bom resultado para o RT. A gente falou que era um divisor de águas esse jogo, pela grandeza do jogo. O time deles é um time muito bom, é um time que vai brigar para subir. E a gente falou que se nós conseguíssemos nos impor em casa e conseguíssemos fazer o resultado aqui, a gente ia chegar de vez. Todo mundo entendeu o significado, que precisa desse comprometimento de todos. E a gente viu esse resultado aí, que a gente considera como muito expressivo. E o gol da vitória foi marcado por Matheus Rebels, 26 minutos do segundo tempo, logo após o jogador entrar em campo, após uma substituição. Com esse resultado, a URT sai da lanterna da competição e ocupa a quarta colocação da Série D do Campeonato Brasileiro. No momento ali, eu lembro que o Jefferson tinha atirado para dentro para chutar. E eu fui tão confiante em acreditar no rebote. E fui mais confiante ainda que o lateral deles estava na minha frente, consegui passar isso na corrida e, graças a Deus, consegui fazer esse gol aí, que foi importante para conseguir a primeira vitória dentro de casa, né, para trazer a torcida para o nosso lado. E, aos poucos, aos poucos, vamos aí tentando conseguir esse acesso aí. A URT agora tem uma semana para se preparar para a sétima rodada e encarar o Inter de Limeira. A partida acontece às 16 horas do próximo sábado, dia 28, no estádio Major Levi Sobrinho. Agora uma dica para você, porque a Clínica Oral Únique é uma clínica odontológica conhecida por cuidar dos sorrisos dos brasileiros. Ao longo dos seus cinco anos de atuação, já transformou milhares de vidas. Pois é, gente, nunca é tarde para sonhar com a Oral Únique. Lá você encontra os tratamentos, tecnologia, estrutura completa e profissionais especialistas para solucionar todo o problema bucal, inclusive a falta de dentes. Você faça o implante dentário com facilidade, qualidade e segurança da maior clínica premium do Brasil. Agende sua avaliação gratuita. Ligue no telefone DDD 34 3826 0800 ou mande mensagem no WhatsApp. O DDD também é 34 e o número é 999 29 9800. Está aparecendo aqui na sua tela. Oral Únique. Você pode e merece o melhor. A gente faz uma pausa rápida aqui no NTV News e daqui a pouco a gente continua com muito mais. De volta com o NTV News e agora é hora do quadro Partiu Uai. Nós vamos até Sabará, que fica na região metropolitana da capital mineira. Com mais de 300 anos de história, o município se destaca pela riqueza cultural e arquitetura que remetem ao período do ciclo do ouro. Nosso destino de hoje fica apenas a meia hora da capital mineira e é recheado de sobrados e ruas estreitas. Além disso, é um local que traz várias atrações para todos os gostos. Aqui nós temos o primeiro povoado de Minas Gerais, né? De onde realmente se constituiu a Roça Grande para abastecer as demais bandeiras também, né? Os demais descobertas que aconteceram no nosso estado partiram daqui, né? E é uma cidade fundamental, inclusive para a história moderna também, né? A história mais recente. A capital do nosso estado é filha de Sabará também, né? E Sabará era uma grande comarca que chegava até ao sertão de Pernambuco. Então, também nós temos também a mãe de várias cidades mineiras. É uma cidade fundamental, né? Para a história de Minas e para a história do país. Com quase 350 anos como cidade e mais de 130 mil habitantes, Sabará ainda preserva aquela essência do antigo arraial da época dos bandeirantes. Monumentos como o Chafariz do Kakende fazem o turista viajar pela história do Brasil e também de Minas Gerais. Dizem que quem bebe destas águas que jorram desde 1757 costuma voltar a Sabará. O Chafariz do Kakende, ele é um monumento muito especial para a gente e também uma curiosidade, né? É um dos poucos chafarizes no estado, quem sabe no país, que ainda a água brota da terra natural, né? Vários chafarizes que a gente conhece, ele já tem água canalizada, tratada, tudo. O Chafariz do Kakende é um monumento ainda, né? Que vamos falar assim, é desde a sua origem a água está brotando da terra e indo para ele. Construções históricas tampouco faltam por aqui. Reza a lenda que a obra da igreja de Nossa Senhora do Rosário ficou inacabada por ocasião da abolição da escravatura. Mesmo sem terminar, a igreja ainda é a protagonista da Praça Melo Viana. Para chegar à praça, é imprescindível passar pela Rua Dom Pedro II. A Rua Dom Pedro II, antiga Rua Direita, né? É uma rua típica do período colonial. Lá a gente tem a maioria dos casarões preservados do nosso município, né? Um conjunto riquíssimo, um conjunto lindo, né? Onde nele a gente tem o solar do Padre Correia, por exemplo, que é um sobrado de dois andares com também elementos rurais de fazenda. É um sobrado muito interessante também de se visitar. E a gente tem o teatro municipal. O teatro municipal é o segundo teatro mais antigo do país em atividade, né? É considerado uma das melhores acústicas da América Latina. É um teatro com elementos ingleses e italianos em suas galerias, né? E realmente é um outro ponto de visitação muito importante no nosso município. Com tantas atrações, fica o convite para você dar aquela escapadinha até Sabará. Principalmente, né, para os belo-horizontinos que estão aqui tão próximos, 30 minutos, né? Se ele vier a Sabará num passeio rápido de fim de semana, ele vai ter história, ele vai ter gastronomia, ele vai ter ecoturismo, ele vai ter o turismo de aventura, né? Então, realmente são várias opções que todos os visitantes podem ter em nosso município. Você revê as reportagens desta edição no ntv.tv.br e também nas redes sociais, arroba ntvpatosdeminas. Além disso, fique muito bem informado pelos aplicativos ntv e também o aplicativo Patos Já. Por lá você fica por dentro de toda a nossa programação e também das principais notícias de Patos de Minas e da região. Muito obrigado pela sua companhia. Para você, uma ótima noite, muito juízo. E a gente volta a se encontrar na segunda-feira, no 30 Minutos. Boa noite. E a gente volta a se encontrar na segunda-feira, no 30 Minutos.